E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? Te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego Isso é a letra do Ferrari Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Aqui ó, aqui ó, aqui ó Te pego, te pego, te pego, te pego Pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigado.